Correção e conservação do solo para mais produtividade. A busca pelo aumento de produtividade é constante e para isso você, produtor, acompanha de perto as técnicas e tecnologias disponíveis a cada safra. Pensando nisso, a Vence Tudo, que há mais de 50 anos produz equipamentos de alta qualidade, apresenta uma nova técnica para a melhor conservação do solo e principalmente para aumentar a produtividade. Em sua área experimental de 16 hectares, no município de Ibirubá, Rio Grande do Sul, a equipe de especialistas Vence Tudo aplicou um ciclo de manejo que resultou em excelentes resultados nas últimas safras. Conheça agora as cinco etapas desse processo inovador para que você também possa implantar em sua lavoura. Primeira etapa, agricultura de precisão. Através das análises do solo, a equipe de agricultura de precisão Vence Tudo detalhou a fertilidade da área e a compactação de solo. Posteriormente, realizou o manejo e as correções necessárias. Segunda etapa, qualidade física e biológica do solo. A linha de semeadoras adubadoras Pampiana, lançada em 2012 pela Vence Tudo, possibilita qualidade na semeadura de grãos finos. E foi com a Pampiana que os especialistas semearam a veia preta e nabo forrageiro. Fazendo assim a implantação de duas culturas em uma única operação, além de fazer a correção de fósforo em um espaçamento de 17 centímetros incorporado ao solo, garantindo assim uma uniformidade de correção. Essa combinação resultou em mais palha, ou seja, mais matéria orgânica, melhorando assim a qualidade física e biológica do solo. Terceira etapa, incorporação de fertilizante. Um dos diferenciais da Pampiana é a sua utilização também para a incorporação do fertilizante na linha, operação realizada no pré-plantio da safra de verão. Após o desenvolvimento da veia e do nabo forrageiro, em uma única operação, realizou-se a incorporação do cloreto na linha, no espaçamento de 17 centímetros e ainda o acamamento da palhada. Também pode ser incorporado o fósforo ou ureia em taxa variável no pré-plantio, corrigindo assim o solo em espaçamento de 17 centímetros. Quarta etapa, plantio com fertilizante na linha. Para o plantio da safra de verão, foi utilizada a semeadora Panther, com dosadores pneumáticos Precision Planting. No plantio do milho, foram distribuídas 3,2 sementes por metro. Já na cultura do soja, 12,5 sementes por metro. Em ambas as culturas foi dosado fósforo na linha, com sulcador em profundidade média de 15 centímetros e em espaçamento entre linha de 45 centímetros. Quinta etapa, resultados positivos na produtividade. Com essas etapas executadas, o resultado positivo foi comprovado na colheita da safra 2018, onde a produtividade registrou um aumento expressivo. No milho, onde até então o rendimento era de 180 sacas, passou para 210 sacas por hectare. Já na soja, a produção de 62 sacas superou as 80 sacas. Ou seja, mais uma vez ficou comprovado que a correção e conservação do solo, com o aumento da matéria orgânica, são fundamentais para aumentar a produtividade e tornar o ciclo de produção sustentável. Como vocês acompanharam, o desempenho da Pampeana foi fantástico e mostrou que ela possui tripla função. Ou seja, além de semear com precisão as culturas de inverno, também é utilizada para a incorporação de fertilizante na linha e ainda na mesma operação, realiza um acamamento da palhada. Tenha você também uma Pampeana em seu próximo plantio e aumente a produtividade de sua lavoura. Vence tudo. Forte até no nome. Forte até no nome.